Uh, bicho bruto galera, agora ela é pra pessoal, 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 ela é pra pessoal, meu pai, vai quebrar tudo, galera, essa é monster, ah, tá na ponta, segura panda, é grande, segura panda, segura panda, é panda, vou pra mim, é tirar pra ser panda, calma panda, é tirar pra galera, a panda pegou a panda. Pessoal, tudo bem com vocês? Bora pescar, pessoal, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Venhamos fazer uma pesca hoje, pesca raiz, pesca caipira, varinha de bambu e minhoquinha da terra, tá pessoal? Mas é isso aí pessoal, vai acompanhando a gente aí, eu vou ajeitar aqui pra poder catar umas minhoquinhas da terra, que aqui o local é ruim também pra achar umas minhoquinhas da terra. Mas, vou tentar achar ali num cantinho ali, pra gente poder fazer essa pescaria. Né panda? Panda aí. Bora pessoal, hoje eu tô lá daquele jeito, pra pegar as brutas. Se não tem uma brutona, a brutinha serve. Bora pessoal, vamos animar a pescaria. Pessoal, bora pescar pessoal, ó, hoje eu tô animada, minhas varinhas tá todas elétricas e eu também. Vamos pessoal, chama o papai, a mamãe, o titio, pra assistir os vídeos com vocês e dá aquele joinha, tá pessoal? Pra fortalecer o canal. Bora nessa aí. Então assim galera, eu vou ajeitar aqui, tá? Pra poder tá catando umas minhocas ali, ver se acha. Pra poder tá fazendo a pescaria. A panda já pegou um magnetezinho, porque vai usar uma massa também, é o P28. Tá aqui. Não trouxe suporte né panda? Olha que riozão maravilhoso aí. Show de bola. Vai acompanhando a gente aí, bora pescar! Vem, 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 segura panda, é o que, bruto? Ó, ó panda, pachorra bruta, olha aí pessoal, panda tá na, olha, olha que show, pega na mão panda, ó, tamanho dessa bruta. Olha pessoal, top, fiquei craque na cadela, segura panda, é grande, segura panda, calma. Panda bate mais forte, panda de Deus, ela lepa galera. Essa é bruta. Eu vi, ela lepa. Mas ela não engoliu toda. Mas bate mais forte. Ó panda. Arrebentou panda. Arrebentou. Arrebentou. É um peixe muito grande. Olha pessoal, arrebentou o chicote de panda, já duas vezes. Ela esbarra com esse peixe e não consegue tirar. Foi chicote e se embora. Segura panda. É, uuuu panda, opa, bum. Retira nossa panda, calma panda. Retira ela, pegar ela. A panda pegou, opa, bum. Calma panda. Olha, calma. Calma panda. Calma panda, deixa eu pegar o cartão de atividade, eu vou estar pronto a botar, e vou fechar. Põe o tamanho. Pessoal, eu falei que é tirar. Nem que seja na bruta, entrando dentro d'água. Mostra seu peixe. Olha pessoal. Chico, ver se ela vai saltar. Olha que charmania aí. só tirar porque o panda pegou, galera. Olha, pessoal. Que show. Top. Vai acompanhando a gente aí, sai daí não. A gente já tá perdendo desde cedo um peixe bruto. Pus até os monetezinhos, mas vai sair aí, vai acompanhando aí. Panga, ó, sai em cima, panda. Sai em cima, panda. Vou tentar ferrar, panda. Sai em cima. Pessoal, não sei se deu pra pegar aí, mas se foi uma bruta, foi. Meu Deus, segura, panda. Olha o tamanho, panda. Segura, olha. Tamanho. Panda, é só pegar as monstras, pessoal. Olha aí. Só de meio quilo acima, pessoal. Só de meio quilo acima. Vai acompanhando a gente aí, tá, pessoal? Show, né, panda? Show. Por que não tá trabalhando com o mulletizinho novo hoje? Porque quebrou, pessoal. Quebrou o mullet. Mas essa semana eu vou arrumar ele. Vou trazer ele de novo. Isso é valente. Segura, panda. Calma. Meu Deus, panda perdeu. Ela é filha, panda. Panda perdeu outra, né? Perdeu outra. Eu vou cantar. Uh, bicho bruto, galera. Agora ela é pra pessoal. 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 Ela é pra pessoal. Meu pai. Vai quebrar tudo. Galera, essa é monstra. Meu pai amado. Entrou, mas entrou bom. Tem que ter calma. Senão, eu vou ter que rolar dentro da água com ela. Ó. Meu pai amado. Pode ficar com o passaguá, panda. Meu Deus do céu. Se eu ver a cara. Não quer mostrar a cara, pessoal. Meu pai amado. Olha. Essa é a época, galera. Essa entrou pra quebrar tudo. Olha. Meu pai amado. Meu pai. Coração tá mil. Olha o tamanho. Meu pai. É monstro. Olha. Que força. Entrou pra quebrar, tá, galera? Entrou pra quebrar. Que briga. Ó. Ó. Meu. Não cansa, tá, galera? Meu, mano. Eu pensei que é bela, é tudo. Eu pensei que é bela. Tá namorado. Bom, é isso. Uh, tá no pataguagão. Olha o tamanho desse helicóptero na varinha de bambu. É o primeiro helicóptero monstro que eu pego na varinha de bambu. Olha o tamanho desse monstro. Pensei que ia quebrar tudo, galera. Sério. Dessa vez eu pensei que ia quebrar. Olha, pegou na barriga. Pensei que ia quebrar tudo. Olha o tamanho desse helicóptero, galera. Olha que show. Top, 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 pessoal, ó. Pegou na barriga. O bicho fez uma briga feia que ia quebrar tudo na barriga, tá vendo, galera? Que top. Nunca tinha pegado um bicho bruto desse na varinha. Pessoal, eu pensei que ia quebrar. Ia quebrar no meio. A hora que ele levou pra aquele canto ali, assim, que eu vi o bico da varinha bater na água, eu ia soltar a varinha, pensando que era uma carpa monstro. Só que aí eu consegui trazer ele. Mas bonito. Nunca tinha pegado na varinha. O murnete a gente pega direto, né? Olha que top. Show. E na minhoca. E na minhoca. Olha que bicho bruto. Show. Galera, mais uma pescaria chegando ao fim e descobriu que tava logrando a gente na pescaria aí. Que rebentou linha de panda. Eu pegava assim, não sei se deu pra aparecer no vídeo, mas vai tá aí. Se apareceu, vai tá aí. Pegava e brigava potente. Eu pensando que era outro peixe brigador, mas consegui capturar. Era um cascudo. Porque a gente tem costume de pegar eles, é na massa, pessoal. Na massa vai. Agora aqui na minhoca, a primeira vez que eu pego é na varinha, tá? Então os que tava aí pegando e escapando, era tudo cascudo. E a gente pensando que era peixe grande, né, Pânia? É isso, pessoal. Pense no moleco bruto. Primeiro de manhã quebrou a linha, né? E eu falei, meu Deus, será que nós não vai tirar nenhum pra ver que bicho é esse? Mais nada. Quando der no instante, o pescador tira. Cascudo na minhoca. É fim dos tempos, é fim do mundo. É. Na massa eles vêm, quer dizer, não é de comer. Então eles tão encostando na minhoca, pessoal. E eu vou falar a verdade pra vocês. Foi uma briga feia, eu, mas ele ali nessa varinha. Porque chegou uma hora ali que eu ia soltar a vara, que eu tava pensando que era outro peixe. E se a vara beba água, ou rebenta, ou quebra a vara, você tem que soltar e correr atrás. E eu já tava quase soltando a varinha aí pra mim ir atrás dela. Mas consegui ali fazer um esqueminha que voltou pra superfície e consegui me tirar ele aí. Então a gente vai finalizar essa pescaria de hoje. Agradeço muito a vocês que ficou até aqui, tá? Né, panda? O murinetezinho de panda não trabalhou hoje, pessoal. Porque estragou o murinete. O murinete novo e estragou. Ele tá correndo atrás de outra. A varinha não, a varinha tá boa. Mas o murinete deu um problema, né? O nervosão tá atinindo. Mas acho que amanhã adiante ele volta, ativa. Então, pessoal, é isso aí. Ó o nuvão que tá formando pra chuva amanhã. Não sei se vai chover amanhã. Se não chover, a gente tá na barranca do rio fazendo aqui conteúdo top pra mostrar pra vocês. E se chover também, se for uma chuva fraca e não for chuva forte, a gente tá no mesmo jeito. Então, né, panda? A gente fica por aqui. Ah, pessoal, não vai ter frito também nesse vídeo. Deixa eu ir pra frente. Nós vamos voltar com frito aí, com os barulhinhos, tá? Então, galera, é isso aí. A gente fica por aqui. Te espero no próximo vídeo. E te obrigada! Valeu, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau!